Tricolor Editora Terra, Giro Resenha no ar, e o Giro Resenha de hoje traz uma notícia aí que é bastante preocupante, né? Tem uma joia do Fluminense que interessa aí o Ajax, né? Tá na lista do Ajax e a gente vai falar sobre isso aqui. Roda aí então a vinheta pra gente ir pro nosso Giro Resenha. Vamos falar desse jogador, dessa joia do Fluminense que está, que pode ir, né? Ser negociado com o Ajax da Holanda. Trata-se do Luiz Henrique, que seria uma perda irreparável pra temporada de Tricolor se ele sair, né, galera? Vamos falar a verdade. O que está acontecendo, galera? O Ajax da Holanda, ele acabou de negociar seu principal jogador, que é o David Neres, né? David Neres que foi jogador do São Paulo, foi contado pro Ajax e o Ajax acabou de negociá-lo com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e o jogador deixou que o clube vai fazer muita falta, um jogador de ataque e segundo o jornalista Jorge Nicola, a equipe do Ajax está buscando aí uma opção para esse jogador, né? Pro lugar desse jogador. Então, quem seriam essas opções pro lugar desse jogador, né? Em primeiro plano, segundo o jornalista, o time está cogitando levar o Ed Ketiar, né? Se não me engano, é Ed Nkear, do Arsenal, né? O atacante do Arsenal. Mas há a possibilidade do Luiz Henrique, né? Ser contratado, por quê? Porque o plano beira é o Luiz Henrique, né? O jogador do Arsenal, o Enkitear, é o principal, é o cara que eles estão monitorando, mas eles sabem que a contratação é difícil, muito difícil, muito mais complexa do que de repente buscar o Luiz Henrique. Então, o Luiz Henrique surge com uma opção B e o clube vai decidir essa semana o que vai fazer, né? Vai ter uma decisão essa semana, o Ajax, sobre quem será o jogador, né? Quem vai ser o jogador contratado aí para substituir o David Neres e há sim a possibilidade como plano B do Luiz Henrique ser esse cara. E aí eles fariam uma proposta aí para o Fluminense, a gente ainda não sabe em que números, né? Mas essa notícia foi veiculada aí e está rodando. Então, pode, gente, pode sim ainda nessa temporada vir a perder o Luiz Henrique, que não é só monitorado pela Ajax, né, galera? Ele é monitorado por todos, praticamente todos os grandes clubes europeus. É um jogador que circula nas discussões dos grandes clubes europeus, muitos clubes interessados. Então, assim, pode sim deixar o Fluminense ainda nessa temporada. É difícil segurar um jogador nessas condições, né, galera? E, galera, antes de fechar aqui, eu queria pedir a vocês uma moral aí, ó. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal aí para nos ajudar a chegar aos 2 mil inscritos. Dá essa força para a gente. Se a gente chegar aos 2 mil inscritos, nós vamos sortear uma camisa oficial do Fluminense. Vamos fazer uma live para sortear a camisa oficial do Fluminense. Então, imperdível, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações para você ser notificado desse sorteio, inclusive. Então, dá essa força para a gente aí, valeu? Era isso, então. São das sons tricolores, galera. Fiquem com Deus e não se esqueçam aí de se inscrever no canal, valeu? Um abraço.